Muita gente tá pensando que nós tá aí, mas não tá ligado aqui, só o tempo né, o remédio pra tudo Muita gente pensa que eles tão tomando, tão acabando com foda, mas esquece que tem vagabundo nessa porra Cada vagabundo age como um louco, porque a vida é uma selva, tá ligado? Então nós tá na atividade que quando não voltar o bicho vai ser louco Praqueles que tão se criando, praqueles que tão falando demais, tá batendo com a língua dos dedos que o meu foda vai ser foda Sabe por que eu tô falando isso? Tá tranquilo na fazenda, tá tranquilo no fundão, tá tranquilo na esperança Lá na Zélia nada passa, sem passar pela visão E o azul monitorado, fechando a conexão Muita coisa tá mudada, mas o pique não mudou Não queremos caosada, porque nós já é o caô Muita gente pensa que eles tão tomando, tão acabando com foda, mas esquece que tem vagabundo nessa porra Tá tranquilo na fazenda, tá tranquilo no fundão Tá tranquilo na esperança, tudo dois no fundilhão Lá na Zélia nada passa, sem passar pela visão E o azul monitorado, fechando a conexão Muita coisa tá mudada, mas o pique não mudou Não queremos caosada, porque nós já é o caô Todos dois no fundilhão, todos dois no fundilhão, que tem vintinho Do jacaré, o moleque sinistro 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 Do joque sinistro Cri aqui, o moleque sinistro Jacaré, as muchsas, IQ, mulões, Jacaré, a самой Obrigado.